O que é o Benfica? O som ligado aí desse lado, não? Vou ouvir qualquer coisa, estou. Alguém tem aí o... Algum de vocês tem aí alguma coisa ligada aí de fundo, não? Um vídeo ou alguma coisa, não? Deixei de ouvir, deixei de ouvir. Eu não tenho vídeo nenhum. Então está tudo impecável. Tiago Marques, boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Está tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite ao Nuno. Boa noite ao Tiago Grande. E muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E vamos a isto, sem medos. Muito bem. Os nossos convidados desta noite são os irmãos Ribeiro. Um bom e um mau. Tiago, boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Começas pelo bom. Claro. Boa noite. Este é um prazer estar aqui. Dar-vos os parabéns pelo projeto que tenho seguido e que tenho corrido muito bem. E vamos a isto. Não sei bem o que é que estou aqui a fazer, mas decidi aceitar o vosso convite. Muito bem. O nosso segundo irmão, ou seja, o bom irmão mau, é o nosso Nuno Gomes. O bom. Nuno, boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Mais uma vez embarcaste numa aventura minha. Obrigado por estar aqui. E é um prazer sempre. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Tiago. Tiago Marques. Exato. Boa noite, Mano. Boa noite. Isto começou logo mal, porque eu devia ter sido o primeiro a falar, porque eu acho que sou o mais velho que estou aqui, não? És capaz, és. Estás no grupo de risco já. Já estás no grupo de risco. Isto começou mal. Isto começou mal. Não, mas quero só também... Primeiro é um prazer, agora para o irmão bom. É um prazer estar a dividir este programa com ele. E isto são mesmo os efeitos da quarentena, porque ele ainda é pior do que eu nestas coisas, ainda é mais tímido do que eu, por incrível que pareça, que vocês conhecem no bem, acho eu, por incrível que pareça, ele é ainda mais tímido do que eu, e portanto dou-vos os parabéns por terem conseguido a presença do meu irmão aqui. E depois dar-vos os parabéns pelo vosso projeto, continuem, dar-vos força para que continuem a fazer o que têm feito, porque estão a entreter muita gente, e isto é importante nestes momentos estranhos, vou-lhes chamar assim, que estamos a viver. Muito bem. Nuno, então, até começando já por ti, se tivesses que fazer um raio-x ao teu irmão, o que é que dirias? Quem é este Tiago, ou o Tiago Grande? Olha, um raio-x ao meu irmão. Um raio-x diria logo que tem os ossos largos e grandes. Tinha que ser uma máquina de raio-x grande, não é? Mas ele não é só grande em altura, é grande em tudo, e agora não estou a falar de outras coisas. Olha, se tivessem que me dar a escolher uma pessoa para ter como irmão, era ele que eu escolhia. E acho que tem muito a ver com aquilo que nos foi transmitido pelos nossos pais. e, portanto, o meu irmão, eu acho que toda a gente que o conhece é uma pessoa muito leal, muito amigo dos seus amigos, e eu acho que toda a gente que me estiver a ouvir e que conhece o meu irmão sabe que com o meu irmão podem sempre contar. Muito bem. Tiago? Desde já deixo-me agradecer as palavras do meu irmão e, obviamente, me deixa muito orgulhoso e um pouco comovido. Mas retribuo exatamente o que ele me disse, digo eu dele. Além de que é um orgulho para mim, a pessoa que ele é, profissionalmente, também me deixou muito orgulhoso da carreira que teve. Tiago, Ribeiro, quão importante foi o Nuno na tua vida desportiva até um ponto? E depois da tua vida pessoal? Bom, eu diria que foi das pessoas, juntamente com o meu pai e com a minha mãe, que foi das pessoas mais importantes na minha vida enquanto pessoa e como profissional de futebol. Também tentei seguir algum dos exemplos que me foi passando. Mas claro que não quero sequer comparar ao nível profissional do que é e do que foi o Nuno. Mas, logicamente, como pessoa que aprendi muito com ele e tento seguir os passos os passos deles. Porque, como pessoa, para mim é um grande exemplo. Muito bem. Titi, vamos até Amarante? Vamos, vamos. Mas antes de antes de arrancar... Sim, vamos para Amarante. Vamos começar por Amarante. Então, se começamos por Amarante, temos de começar pelo mais velho, não é? Pronto, lá vai ele ser novamente o primeiro a falar. Eu ouvi dizer nestes últimos dias que tu... Isto devia ter sido feito mesmo em Amarante. Isto é que é, não? Pá, pois... que o mais velho é ele. Porque, apesar da aparência, ele é mais velho do que eu 5 anos. Sim, sim, sim. Ó Nuno, ouvi dizer recentemente que nos tempos de juventude eras um fã de canoagem e que, surpresa das surpresas, foste guarda-redes dando de bola. Isto ainda em Amarante. Fala-nos lá um bocadinho disso, que eu acho que, sobretudo, a parte do guarda-redes dando de bola é surpreendente. É bom. É assim, eu acho que não há registros em lado nenhum. Espero que não tenhas não tenhas conseguido encontrar, não é? E, portanto, e nessa altura o meu irmão já andava, mas se calhar ainda usava fraldas. Mas, não, foi... Ele tinha para aí uns 10, 11 anos e, portanto, o meu irmão tinha 6. Eu não sei se o meu irmão se lembra. Da canoagem eu lembro perfeitamente. Do handebol não me lembro. Mas do handebol era ali perto de casa, no pavilhão da escola. A equipa era a Associação Desportiva da Amarante. E joguei durante uma época... Eu acho que não foi uma época inteira, porque eu, a determinada altura... E, pronto, houve uma vez que levamos uma cabazada daquelas muito grande e eu era o guarda-redes e só via os adversários a aparecer-me por todo lado, isolados. Eu saltava, mas virava as costas. E, portanto, a minha aventura no handebol durou enquanto eu não fui goleado e, a partir daí, esqueci. Era um pouco para passar o tempo com os amigos. Muitos dos meus amigos, na altura, jogavam nessa equipa. E, portanto, eu não sei porquê que eu fui lá parar. Eu, muitas vezes, ia para ver os treinos, para estar com eles, porque era ali mesmo ao lado de casa onde nós vivíamos. E, eu não sei se calhar... Sinceramente, eu acredito muito que, uma ou outra vez, o guarda-redes tenha faltado para os treinos e eu estava ali a mante-semear e chamaram-me para ir para a baliza e eu fui e acabei por ficar e depois acabei por fazer uns jogos numa época. Em relação ao handebol, acho que é tudo o que eu tenho para... A canoagem foi um pouco mais séria. Era um desporto que eu gostava e pratiquei também durante uma ou duas épocas, mas mais no verão. Eu chegava ali à altura de voltar à escola, ali por setembro, quando as aulas começavam, eu deixava de ir aos treinos da canoagem. Também coincidia com o frio a chegar, entrar na água do Rio Tâmica no inverno, não era para todos. E, portanto, eu esperava sempre pela primavera, pelo verão, para retomar os treinos. Mas ainda cheguei a participar em várias provas, K1, K2, com um colega também, Nuno, que também jogava depois comigo, futebol no Amarante. Um grande canoista, que era o Joaquim Queiroz, que depois representou Portugal nos Jogos Olímpicos, era ele o porta-estandarte do nosso clube em Amarante. E, portanto, o Rio Tâmica estava ali também muito perto de casa. Nós passávamos as tardes de verão todos ali numa praia fluvial, que era onde era o clube de canoagem. Praia Aurora, não é? A Praia Aurora, exatamente. Foram muito felizes. Muito felizes, muito felizes na Praia Aurora. Era de manhã à noite. E, portanto, o clube era mesmo ali ao lado e eu decidi uma vez experimentar e gostei. Nós depois, não se devia dizer, mas muitas das vezes nos treinos nós pegávamos na canoa e íamos andar pelo rio fora. Muitas vezes parávamos em outras praias mais perto, de fluviais também muito pequenas e íamos, havia ali uma quinta e íamos encher a canoa de maçãs para trazer depois para a praia para a praia onde estávamos para destruir com os amigos para termos o flechado. Muito bem, muito bem. Então, um fã de canoagem, se o Fernando Pimenta desafiasse para uma corrida, tu aceitavas? E eu aceitava, aceitava, não é? Mas já era uma vitória se não se nunca é isso da canoa, não é? Já era uma vitória para ti. Já há muito tempo já há muito tempo que não que não entram na canoa, que não entram na canoa e, portanto, não sei se ainda tenho o equilíbrio necessário para para a canoa não virar. Embora, eu desconfie que hoje em dia mesmo para quem não saiba as canoas sejam muito mais difíceis de virar. A evolução dos tempos. Olha, estava aqui a ver o chat que está muito com corredores e eu suponho que isto seja dos tempos da Marante, não é? Temos uma pergunta do António Monteiro a perguntar-se de recordas da equipa Armazãs Marão. Claro que sim. Claro que sim. Foi a minha primeira equipa. Por acaso, era de que cor o equipamento? Engraçado, não é? Vermelho e branco. Por acaso, eu acho que tenho uma foto dessas que eu hoje mandei ali ao sério. Não sei se ela pode passar ou não. Não consigo, não consigo. Tenho fotos desse tempo. Lembro-me perfeitamente. Também era perto da minha casa. Aquilo era tudo muito perto. E nós, o Armazém de Marão era um, como o próprio nome indica, era um armazém onde vendiam vários tipos de coisas, mas era mais bicicletas e instrumentos desportivos. E ao lado dos Armazéns de Marão havia um campo de lado que pertencia a uma escola e era o usual em Amarante nos meses de férias e de verão a Câmara, a própria, esta própria, havia um torneio organizado todas as férias e muitas vezes quem queria escrevia-se nesse torneio. e normalmente era assim os estabelecimentos ou cafés ou lojas e nós ali da zona com o dono dos Armazéns de Marão e com o filho juntamos ali um grupo de amigos e fomos participar nesse torneio e salvo arranhamos o torneio e portanto foi foi um dos meus primeiros torneios ali ao pé de casa num pelado e depois a partir daí comecei a entrar em muitos torneios muitas vezes era por freguesias cada freguesia constituía uma equipa e fazíamos um torneio entre freguesias portanto lembro perfeitamente um abraço para o António Tiago Ribeiro nunca jogaste pelos Armazéns não mas se calhar apareço nessa foto que tu deves ter apareces se for o que eu estou a imaginar eu tinha bem 9 anos tinha 6 7 anos no máximo nem tanto Tiago tu nunca participaste em nenhum tipo destes esportes nem canoagem nem de bola nem nada disso não canoagem cheguei a experimentar mas nada de ser federado ou competição não andaste no vóley não no vóley foi na escola foi na escola no vóley foi na escola eu era aluno de desporto e o professor no fim das aulas ficava ali com um grupinho a jogar vóley e houve um certo houve num ano que até começou a querer fazer uma equipa uma equipa oficial para participar num campeonato regional mas optamos a maior parte da malta que ficava lá a jogar vóley já jogava futebol e continuamos no futebol muito bem Nuno como é que como é que chegas ao futebol ao futebol mais federado vá-se assim que se possa chamar foi muito por culpa destes torneios que eu acabei de falar porque a determinada altura nós nesses torneios começamos a ser observados pelos responsáveis do clube da terra o Amarante sou o clube e nesse 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 ano o Amarante ia formar pela primeira vez no clube uma equipa de infantis e portanto esse torneio aí de verão serviu um pouco para para fazer vá uma captação de jogadores para irem para treinar ao Amarante para ver se serviam para o clube e foi muito foi muito por aí num dos torneios ao fim do torneio convidaram-me para para ir treinar ao Amarante e eu lá fui fui treinar e e acabei por ficar depois lá eu e mais uns mais uns quantos colegas na altura ficamos lá todos no Amarante Futebol Clube e começou aí a minha aventura nos infantis do Amarante fizemos uma boa primeira uma boa primeira época memorável para primeiro ano foi muito bom aquilo que a equipa alcançou venceu a primeira fase o nosso grupo da primeira fase nós chegamos em primeiro depois passamos passamos à segunda fase fomos jogar depois com com o Porto com o Bragança e com o Craxo do Amigo perfeitamente e portanto foi o termos ganho a primeira fase e passarmos à segunda fase eu não sei se depois deu acesso para depois no ano anterior o Amarante jogar no Nacional ou não mas tenho agora estou com dúvidas mas foi na altura foi foi muito bom aquilo que que essa equipa conseguiu porque para primeiro ano nunca nunca havia equipa nunca tinha havido equipas de infantis em Amarante e no primeiro ano nós conseguimos passar a primeira fase com resultados muito bons foi foi muito bom tinha o Delfim na minha equipa o Nuno Cafu que tinha vindo comigo da canoagem e dos armazenhos de Amarão também o Filipe Mesquita que também jogou depois futebol profissional o Renato Queiroz que também jogou futebol profissional depois Passos Ferreira portanto foi foi uma equipa que 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 deixa muitas saudades e que ainda hoje falo com a maior parte dos jogadores nós também muitas vezes juntamos-nos em Amarante por altura de Natal para fazer ali um convívio de antigos atletas do clube e para matar saudades uns dos outros para irmos vendo a evolução da idade a carreira passa Nuno depois portanto tu desde logo tiveste algum destaque no Amarante e vais para Boa Vista com 14 15 anos é isso não é? sim a fazer 15 nesse verão ia fazer 15 salvo eu é certo e vais morar para o Porto ou ficas a morar em Amarante com idas e voltas? vou morar para o Porto sabes que naquela altura eram duas horas e meia pois imagino 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 e vais morar sozinho como é que foi esse processo Nuno? aquilo olha o processo foi um pouco difícil porque porque eu já no ano antes tinha tido um convite do Boa Vista e do Porto também para para ir jogar para lá e os meus pais disseram que não eu era muito novo e nada nem pensar nisso no ano a seguir outra vez e eu pronto a ideia entusiasmava-me não é? comecei um pouco ali a falar com a minha mãe a usar a usar a minha mãe no sentido de convencer o meu pai porque o meu pai estava mais se calhar tanto em relação à minha ida porque preocupava-lhe muito a escola preocupava-lhe muito que eu largasse os estudos não é? e com razão mas eu acabo por convencer os meus pais muito por culpa da minha mãe e também porque o Boa Vista convidou um colega meu de equipa do Amarante que é o Flores e portanto os meus pais viram ali uma situação em que ele já não vai sozinho já não vai ficar lá sozinho vai ter alguém na mesma situação do que eu não é? mas alguém que ele conhece que podem se apoiar um ao outro o irmão o irmão deste Flores vivia lá no Porto e eu lembro até que no início eu fiquei em casa deste irmão do Flores uns 15 20 dias porque os treinos ainda não ainda não estavam a começar e nós ficamos ali para nos ambientarmos um bocadinho à cidade do Porto porque aquilo era uma mudança era uma mudança grande era uma mudança grande porque não só devido à distância de duas horas e meia que eu já disse mas também em termos daquilo que era a cidade a cultura o dia a dia de uma cidade grande como o Porto comparado com Amarante e eu assim fui depois mudamos para o lar do Boa Vista e eu fiquei sempre quer dizer sozinho não estava estava com mais uns 10 ou 15 miúdos da mesma idade do que eu uns mais velhos outros mais novos não haveria porque era a partir dos 14 havia por acaso havia dois miúdos que eram mais novos eu fui para os juvenis e eles foram para iniciados de segundo ano mas o meu irmão o meu irmão na altura estava a fazer 10 anitos ficou em Amarante e os meus pais também Tiago como é que foi para ti como é que viveste esta ida do Nuno para o Porto para a cidade do Porto bom eu sofrer 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 não me lembro de ter sofrido mas claro que era nós sempre tivemos uma relação próxima aliás muitos dos meus amigos neste momento são da idade do Nuno jogávamos a bola juntos brincávamos juntos saímos juntos e portanto perdi ali um companheiro e um amigo e senti essa ausência agora ficar revoltado ou ser ser contra a saída dele isso nunca fui sempre tive muito orgulho no facto dele sair de Amarante para o Porto para jogar no Boa Vista isso sempre foi um motivo de orgulho para mim mas apanhaste alguma vez a preocupação dos dois pais em casa pela ida do Nuno apanhei muitas vezes chorávamos os três mas muitas vezes para não dizer praticamente todas as vezes que ao domingo à noite regressávamos a Amarante e o víamos a ir para o outro lado ou deixá-lo em casa onde ele vivia até chegar a casa era a chorar e eu durante a tarde falava nós os dois até falávamos muito sobre isso e a pergunta é quão importante foste tu e os teus pais neste primeiro nesta primeira saída do teu irmão também no aspecto mental e para ele também se aguentar e ir à procura do sonho dele a pessoa certa para falar sobre isso será ele mas eu penso que tendo um ambiente familiar favorável apoio praticamente constante não era diário porque realmente vivíamos a 50 km de distância e na altura não havia autostradas e portanto ainda era um bocado longe mas o Nuno penso que sempre contou com o apoio dos pais principalmente na altura eu era muito novo mas sempre contou com a ajuda dos meus pais sempre tiveram presente sempre soube que se precisasse de alguma coisa que podia contar com eles e portanto isso numa fase em que ele está a crescer penso que ajudou muito com certeza nesta altura já jogavas também Tiago jogava eu também comecei cedo também comecei cedo no Amarante mas muito puxado pelo termão ou porque era mesmo uma cena tua a maior parte das pessoas ali pelo menos os meus amigos em Amarante jogaram praticamente todos o meu grupo de amigos toda a gente foi parar o Amarante para jogar uns seguiram outros não seguiram mas eu penso que era normal ali em Amarante os miúdos jogarem as pessoas em terra e idade irem parar ao Amarante Nuno tu choraste muitas vezes com saudades de casa não? choraste ou tiveste alguns tempos difíceis? não tenho vergonha de admitir e acho que não tem mal nenhum e não cai não cai nada a nenhum homem que possa chorar eu era um projeto de homem na altura e portanto era uma criança e até me fazia bem chorar fazia-me crescer mas chorei chorei muitas vezes no primeiro ano lembro-me perfeitamente nós nós tínhamos ali no em frente ao lar do Boa Vista o lar o lar era na Avenida de Boa Vista e era um edifício que era a antiga sede do clube foi transportado transformado desculpa ali num numa pensão um lar não é? umas divisões fizeram uns quartos havia havia uma casa de banho só para eu nem sei quantos éramos no meu quarto eram seis eram seis jovens como eu depois havia mais um quarto com quatro que inclusive eu para ir à casa de banho tinha que passar por esse quarto tinha que passar por esse quarto para depois ir à casa de banho aquilo foi um edifício mais ou menos remodelado de forma a que pudessem lá viver pessoas porque aquilo era era uma sede não é? era assim umas salas tipo mais escritórias e depois no andar de cima ainda viviam mais quatro quatro miúdos dois deles mais mais novos mas eu estava num num quarto com seis com seis jovens era eu e mais cinco com aquele meu colega da Marante também nos primeiros meses nós em frente em frente ao lar atravessava a estrada atravessava era a avenida da Boa Vista a avenida da Boa Vista principal atravessava tinha ali um não sei como é que nós chamávamos na altura mas um telefone daqueles de moedas sabe agora era cinquenta escudos podia-se por cinquenta escudos ou já não não me recordo acho que eram as moedas de cinquenta escudos que eu usava que ia juntando ia guardando sempre havia muitas confusões lá em casa porque eu tinha lá tipo um mielheiro com essas moedas que usavam que eu usava para depois telefonar e muitas vezes chegava e as moedas tinham voado mas eu atravessei muitas vezes a estrada para telefonar aos pais telefonava empá era todos os dias às vezes mais do que uma vez mas havia ali sempre uma hora depois de jantar por volta das nove entre as nove e as dez da noite que eu ligava sempre todos os dias e acabava a chamada e estava ali meia hora a caminhar pela avenida fora a chorar sozinho antes de ir para o quarto para não mostrar aos meus colegas que eu estava a chorar mas também não seria vergonha nenhuma porque apanhei muitos debaixo debaixo dos lençóis e debaixo dos cobertores a chorar a meio da noite com saudades de casa e muitas pessoas a dizer que não quando acordavam-me embora que eu estou cansado estou farto disto e tal mas acho que é normal eu vivi sempre em Amarante até aos meus 14 15 anos junto dos meus pais do meu irmão de um dia para o outro vejo-me viver sozinho também não me faltava nada não me faltava nada naquilo que era a necessidade de um jovem diário que tem cama e roupa lavada tinha comida nós almoçávamos e jantávamos sempre lá no estádio do Bessa pago pelo clube faltava-me o carinho dos meus pais da minha família do meu irmão faltava-me era como faltava mas isso por outro lado fez-me crescer como como homem e também me preparou para o futuro muito bem Titi muito bem entretanto chegas ao Boa Vista vais vais cumprindo os escalões de eu esqueci o não eu fugi um pouco se calhar ao início da questão porque não vamos esquecer que eu eu tinha esse apoio eu sentia como é o apoio dos meus pais e do meu irmão todos os dias diariamente porque falávamos ao telefone e os meus pais sempre preocupados para que nunca me faltasse nada eu também sempre felizmente também nunca nunca me faltou nada e o apoio deles materializava-se ao fim de semana não é? eles próprios também passou o fim de semana deles passou um pouco a ser acompanhar-me para todo o lado não é? e eles faziam também um sacrifício enorme ao fim de semana que era vir para o Porto para ver o jogo para estar comigo e depois à noite voltarem não é? muitas vezes os jogos eram fora eles iam acompanhavam a equipa aos jogos fora depois voltavam ao Porto para estar comigo para passar muitas vezes eu conseguia se o jogo fosse ao sábado por exemplo eu às vezes regressava com eles mas era muito difícil porque depois também havia aulas à segunda de manhã e eu não podia faltar mas senti sempre o apoio deles por perto e isso foi também muito importante Nuno quando é que o Delfim chega ao Boa Vista? ele é um ano mais novo que tu mas ele também faz o mesmo trajeto que tu ir de Amarante para o Bessa eu acho sim o Delfim chegou um ano depois um ano ou dois? talvez mais talvez mais dois no mínimo dois no mínimo ok que era mais uma cara conhecida e a ajudar a estar por lá sim sim o Delfim depois vem já eu mas o Delfim ainda chegou a viver lá no Lar acho que não tem essa memória no Lar não tem essa memória o Delfim depois ou vem no ano a seguir ou no segundo ano em que eu sou júnior e ele é juvenil e ainda o apanho ainda o apanho lá no Lar mas por pouco tempo porque eu depois determinada altura os miúdos começam a crescer os miúdos começam a crescer começam sei lá eu na altura eu lembro-me que assinei um contrato na altura quando fui do Amarante para o Boa Vista assinei por uma época ou duas acho que foi uma ou duas mas eu ainda não tinha idade para fazer contratos profissionais portanto quando fiz 16 anos houve ali a assinatura de um contrato profissional e depois nessa altura eu fui viver para um apartamento mas eu na altura já tinha subido aos júniors e saí desse lar porque era uma espécie de promoção sabes o clube fazia ali uma espécie de um um miminho extra para os jogadores que já tivessem um contrato profissional e eu fui viver para um apartamento com um rapaz que foi jogador também o Costinha guarda-redes depois jogou era do Braga depois jogou no Sporting também então e ele era mais velho do que eu mas eu fui viver para o apartamento do Costinha com ele fui viver no apartamento com ele e só depois passado uns outros tantos meses é que eu fui viver para um apartamento sozinho e quando fui viver para um apartamento sozinho eu pego no Delfim porque o apartamento tinha três quartos então eu pego no Delfim e no Flores a malta da Marante e vamos viver todos para para esse apartamento então a partir daí o Porto era nosso muito bem depois vais fazendo os escalões de formação e na época em que vais subir aos chéners vais a Espanha disputar o europeu de sub-18 que ganham e aqui a pergunta é para o Tiago como é que é aos 13 anos de idade ver o irmão sagrado campeão europeu? foi bom foi bom mas antes ele já tinha ganho um torneio que não sendo um europeu já tinha sido importante que foi na sua primeira vez que ele vai à seleção uns anos antes há um torneio da CEE eu vi uma coisa qualquer dessas hoje em Bruxelas em Bruxelas e lá estava presente aí mais novo aí mais novo meus pais e meu irmão foram de Marante até Bruxelas por causa de carro por acaso não são os Jogos Olímpicos da Juventude Europeia são, são em 1991 Jogos Olímpicos da Juventude Europeia em sub-15 exatamente vai ver a final Portugal-Espanha e vê quem é que marcou o golo da vitória mas depois também estive em Mérida no europeu de sub-18 e claro foi um grande orgulho foi muito bom estarmos presentes e ganhar ganhar porque na altura não haviam assim tantos títulos quanto isso na seleção a nível de camadas jovens e foi foi muito bom Tiago mas vocês vocês tentavam ir aos Jogos Todos? Tentávamos 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 sim sim enquanto ele era na formação de Boa Vista fomos eu diria a todos eu diria a todos essa foi a primeira vez que foste a Bruxelas Tiago? foi essa foi e não sei se já lá voltei a primeira vez que eu fui a Bruxelas queres saber quando é que foi? levámos três o ano do Trapatónio obrigado Titi podes à próxima levas-me eu também lá estava foi bom adiante eu avisei-vos que eu sou muito mal de memória o meu responsável estava mais esta na minha carreira do que eu não me lembro também não me lembro desse jogo eu acho que nesse jogo eu estava na bancada é possível é possível e se calhar é por causa disso que também é o resultado claro acho que está funcionado sim porque eu acho que tu foste operado a seguir ao Euro 2004 pois então portanto estamos ali no Boa Vista em 94 vais para o plantel principal e a 13 de setembro estreias-te na equipa num jogo europeu entras ao intervalo e logo a seguir marcas um golo qual é que foi a sensação pronto aquilo é estreia golo só faltou tirar a camisola e se expulso quase mas o resto é tudo aquilo que uma pessoa sonha foi foi muito bom foi muito bom porque sim foi eu estava tínhamos acabado de fazer o mundial do Qatar salvo eu não não é antes é antes é em 94 o Qatar é em 95 e já lá vamos já lá mas mas foi muito bom apesar de de eu depois em termos em termos de estatística em termos de números vais a ver o resto da temporada acho que só marquei mais um golo ou dois e e e também pouco joguei acho mas não sei se não me engano foste campeão de juniors nesse ano talvez talvez mas mas eu já era sénior ou não podíamos baixar para os juniors iam baixar acho que podíamos baixar baixo e no meu primeiro ano de sénior acho que podia baixar 3 podiam baixar 3 se não me engano jogadores ainda e mas foi foi uma sensação muito boa porque ter entrar poder estrear-me com a camisola do 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 Boa Vista e poder fazer logo um golo que nem sei se tinha tocado algumas vezes na bola antes porque acho que o golo foi logo ali aos 50 e poucos e portanto foi sei lá foi ali uma uma emoção de alegria muito grande que eu acho que é comum a todos os jovens não é? que quando estão estão ali a chegar ao patamar sénior depende sempre das equipas onde estão não é? mas eu estava no Boa Vista e eu desde o momento em que mudo de Amarante para o Boa Vista habituo-me a crescer ali num ambiente de ver e logo esqueci-me de dizer alguma altura que o lar que era a antiga antiga sede do Boa Vista teve que entrar em obras e então nós mudamos para fizeram ali uns quartos por baixo de uma bancada do Estádio do Bessa uns quartos improvisados para esses miúdos e eu incluído viver eu passei ali uns meses nos quartos improvisados numa bancada do campo de treinos do Bessa que era por baixo que era por baixo de um dos topos do Estádio do Bessa e que tinha vista para o campo de treinos e portanto eu de manhã acordava e ia para as aulas e cruzava-me com os jogadores sénios todos muitas vezes chegava atrasado às aulas porque eu estava a minha porta do quarto eu abria a porta do quarto e estava na bancada e a bancada via o treino e se eles já tivessem começado a treinar eu ficava ali 10, 20, 30 minutos a ver um bocado do treino antes de ir para a aula e portanto comecei a ver ali a imaginar-me a ser eu um dia a poder estar a viver ali aquela situação e portanto quando entro para os séries e quando faço quando me estreio a marcar era um pouco o sonho que eu estava a viver já há alguns anos muito bem olha só para saberes nessa época ainda fizeste 23 jogos ou todo e ainda marcaste mais um golo contra a União da Madeira em casa pois foi o primeiro golo na primeira liga que foi a União da Madeira exatamente 20 de novembro de 94 portanto a história vai seguindo o seu rumo tu vais consolidando a tua posição mas como bem referiste a bocado em 95 vais ao Qatar com a seleção uma seleção que chega às meias finais aquilo era uma seleção um bocado de malta um bocado a variada a variada da cabeça não era? epá tínhamos uma grande seleção não isso tinham mas aquilo era a malta era a malta muito boa muito boa mas tínhamos uma excelente uma excelente seleção com os jogadores que já vinham desde olha desde esse torneio em Bruxelas muitos deles desde os sub-15 e portanto mas sim em termos de malta a bater bem havia ali uns quantos que que não fechavam bem não é? mas epá mas era tudo era tudo muito muito saudável era tudo gente boa gente boa devemos começar pelo Danier olha o Danier era um craque vocês sentiam que metendo a bola nele estavam sempre mais perto é que eu nunca vi ninguém jogar a bola como ele naquela idade portanto vocês sentiam que meter a bola nele aquilo estavam sempre mais próximo de marcar sim isso é porque nunca viste o irmão a jogar também é verdade obrigado tem que produz no take ball que não é uma coisa que eu domine mas muitas vezes sim muitas vezes nós nós eu e o Danier fazíamos muitas vezes dupla lá na frente ou eu jogava do lado esquerdo havia o Ramirez que jogava do lado direito muitas vezes jogava jogava eu na frente mas ouvia muitas vezes muita malta a dizer no balneário ao Quim ao Quim por exemplo ao Quim ao Guarda Reis ao Quim quando apanhas a bola chuta a bola lá para a frente para o Danier que a coisa está feita muitas vezes acontecia isso eu próprio fiz uns golos à custa de pontapés do Quim para a frente que isolavam mas o Danier naquela naquela altura eu posso naquela altura eu posso dizer até acho que vi poucos jogadores como eu durante toda a minha carreira fazerem coisas que o Danier conseguia conseguia fazer porque era 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 muito desconsistente era era drible rápido remate remate potente e depois tinha uma técnica muito muito acima da média e o Boia o Alfredo Boia grande Boia ah isso o Alfredo Boia marcou outro golo no torneio da Bélgica na final não foi só foi ele também ganhámos 2-1 o Boia o Boia era um centralão usava usava um cabelo até cabelo comprido sim comprido era o Alfredo Boia e o o Zé Soares o central também era o Beto era o Zé Soares eu até consigo dizer a equipa quase o Rui Oscar lá à direita lateral-direita à esquerda era o Mariano lá à direita o Rui Oscar no meio-campo era o Madureira e o Diogo Maria Diogo e diz-me uma coisa sentiste a falta do João Peixe no Qatar ou não? senti claro que sim foi por lesão não foi? acho que ele se tinha lesionado uma coisa assim e não foi? acho que sim foi foi o João lesionou-se nós fizemos o 18 ele lesionou-se ele lesionou-se uma semana ou duas antes do Mundial uma coisa assim e eu muitas vezes jogava ele sozinho na frente ali no sub 15 sub 16 muitas vezes jogava ele sozinho na frente e eu sentava o Rui Oscar no banco às vezes era eu que jogava outras vezes jogávamos os dois mas nesse Mundial ele não foi porque estava porque estava lesionado foi o Agostinho extremo-esquerdo que também era era pôr a bola no Agostinho ninguém o apanhava ninguém o apanhava depois tinha tinha o Madureira que era craque era o Madureira tinhas o Bruno Cares que faz o livro com o Dani para o Agostinho marcar olha lá o que é lá os empurrões Ramires do lado direito havia um central do Porto Carlos Filipe também jogava ali exato tínhamos uma excelente equipa lá tinham sim senhor tinham sim senhor depois regressas à a casa Boa Vista sempre a fazer mais épocas até que meio de 96 97 já perto da altura da Páscoa assinaste pelo Benfica e até ao final no final da época até ao final da época ainda ficaste no Boa Vista eu recordo-me que foi por altura da Páscoa porque na verdade eu tinha ido visitar a minha família ao estrangeiro e o meu pai ligou-me a dizer que tínhamos assinado com o miúdo e eu estava todo contente mas lembra-se houve adeptos do Boa Vista que não gostaram muito disso porque eu recordo-me que a qualquer falhanço te apupavam até chegaste a ter lá uma comemoração de golo mais revoltado uma história assim do género lembro-me contra quem foi esse jogo por acaso mas sim lembro-me qualquer coisa de ter feito um golo e ter e ainda nos estragou uma final da taça pois e acabas com a cereja em cima do bolo a marcar-nos um golo e a sacar um penalti na final da taça pois foi pois foi não o pior é que tu marcas um golo e sobes um penalti e o Santos as marca aos outros dois e depois vinham os dois fazer a mesma viagem até Seixas também vai para o Benfica até Lisboa exatamente esse jogo foi o Benfica na altura não estava a atravessar uma fase já era Vietnã como vocês lhe chamam ou ainda não? é o apogeu do Vietnã é aí Tiago não abonam muito a meu favor o sobrevivente do Vietnã não mas mas sim lembro-me desse jogo como é óbvio lembro-me mas tenho olha tenho emoções contraditórias porque inclusive eu lembro-me de chegar depois a a ser acusado entre aspas não é de que como já era público que que eu iria para o Benfica não é porque já tinha sido anunciado nos jornais publicamente não sei se lembras do meu golo provavelmente não te lembras não lembro vai o cimites pela esquerda cruza e tu à boca da baliza metes lá para dentro sim eu dou assim na bola assim de baixo para cima e a bola e a bola entra assim a subir e até bate em cima na malha em cima e houve malta que disse que eu que eu marquei o gol sem querer porque eu queria ter chutado a bola por cima da baliza mas lembro-me muito antes do jogo de termos subido ao relevado e do estádio estar cheio de benfiquistas estava a maioria do estádio estava cheio de benfiquistas havia sempre aquele cantozinho para os adeptos de Boa Vista que também estava também estava em grande número mas sempre em número inferior e lembro-me que eu subi e logo ali à subida do túnel atenção que este barulho já sabemos todos de quem é devem ser mensagens que iam chegar aqui não há nada aqui não há nada nem ouvi mas estava eu a dizer estava a subir o túnel para ir ver a relva para perceber que pitons é que ia usar se a relva estava seca se não estava e ao subir o túnel do lado direito assim logo no início eu acho que estavam ali os adeptos do Boa Vista e começaram a bater palmas a aplaudir-me a mim e outros colegas que vinham comigo mas eu fui andando fui-me assim distanciando um pouco de colegas fui até ao meio do campo e começo também a ouvir os adeptos do Benfica a bater-me palmas eu começo assim na dúvida estão a bater palmas a mim ou algum jogador do Benfica está a chegar também e eu olho para trás e os jogadores do Benfica não estavam então eu percebi que seria para mim fiz assim um aceno muito tímido a agradecer mas sempre naquela dúvida se seriam as palmas para mim ou se eu estava a fazer agora uma figura triste a agradecer palmas que não eram para mim mas lembro-me lembro-me desse momento do jogo em si não é? foi um bom jogo até o resultado 3-2 acho que foi o Calado que fez foi o Calado e o Adriui portanto ok Tiago como é que vocês viram como é que vocês viram em casa a questão do Nuno assinar pelo Benfica visto que já estava como sénior também no Boa Vista como é que a família assistiu a isto foi uma emoção enorme lembro-me de chegar ao colégio no dia no dia seguinte a ser tornado público nós como família soubemos uns dias antes mas não demorou muito até sair nos jornais que o Nuno iria para o Benfica veio toda a gente ter comigo toda a gente contente toda a gente a dizer que era era o máximo o Nuno ir jogar no clube tão grande como o Benfica e lembro-me perfeitamente de chegar ao colégio e toda a gente vir ter comigo com o jornal na mão a perguntar se era verdade e claro que foi um um momento que guardo com muito orgulho foi que que os teus pais também perceberam que ele ia mesmo vingar ou já estavam convencidos disso? Nós penso que os meus e vou falar um pouco pelos meus pais o Nuno sempre nos habituou a ser um bocadinho uma das estrelas das equipas onde passou portanto ele desde terra-idade desde o Amarante desde os torneios que fazia entre empresas e entre freguesias em Amarante sempre se evidenciou portanto dos próprios Júnior do Boa Vista foi campeão nacional pelo Boa Vista marcou uma série de golos num dos últimos jogos ele sempre foi dos melhores das equipas onde jogou portanto apesar de ter sido uma mudança muito grande o Boa Vista já era um clube histórico mas a passagem para o Benfica foi uma coisa que foi enorme foi enorme foi um passo enorme e portanto embora nós já fôssemos já estivéssemos habituados à sua preponderância nas equipas é claro que esse ponto foi muito importante foi muito bom para ele Nuno qual foi como é que foi ali o teu primeiro dia na Luz e no clube no Benfica ainda te lembras disso não? foi foi ali um friozinho na barriga não é? foi foi é assim e o meu irmão já disse quase tudo em relação a eu já tinha três épocas no no Boa Vista e apesar do Boa Vista ser um clube na altura e na altura e jogar sempre haver também aquela pressão de jogar para ganhar na altura mudar para o Benfica foi um passo muito grande para mim e foi também um teste vá um teste naquilo que era eu saber ou não se tinha capacidades para jogar num clube tão grande não é? apesar de não ter de eu sempre ser uma pessoa confiante e de não duvidar das minhas capacidades naquela naquela altura aquele friozinho na barriga aquele saber como é que vou ser recebido como é que será o ambiente a mudança também apesar do Porto também de ser uma cidade grande mas na altura se calhar as diferenças eram consideráveis já em termos de não só também de cidade mas também de uma maneira diferente se calhar de viver eu lembro que os primeiros dias eu andava ali um bocado tipo como é que vieste sozinho? eu na altura namorava eu acho que casei nesse ano casei nesse ano era um jovem mas casei casei e vim para Lisboa já casado ok e portanto lembro-me que no dia antes do primeiro treino do dia da apresentação do plantel não é? eu fiz umas quantas vezes o percurso ali entre o Estado da Luz e Telheiras que foi onde eu tinha escolhido viver ali no Parque dos Príncipes onde muitos jogadores jogavam viviam na altura e aquilo isso tu conheces-se bem já fizeste muitas vezes já fizeram esse percurso muitas vezes a pé aquilo a pé é perto e eu de carro pensava que me perdia não é? mas fiz ali fiz ali aquele percurso umas 5 ou 6 vezes para trás e para a frente para tinha medo do trânsito depois eu tinha por incrível que pareça tinha vindo a Lisboa muitas poucas vezes a não ser em trabalho em jogos pelo Boa Vista ou em concentrações da seleção mas isso é não conhecer a cidade conhecemos os hotéis e os estádios e pouco mais portanto na altura eu lembrava-me eu cierro uma rua isto depois eu nunca mais lá vou não sei onde vou parar vou me perder e vou chegar atrasado ao trem mas lembro-me que me levantei cedo demais e de ter chegado cedo demais e de ser cedo os primeiros a estar no balneário porque eu lembro-me no primeiro dia fomos havia havia a indicação mudou tudo mas havia a indicação nós fazermos os exames médios e portanto eu tinha que ir em jejum portanto fui em jejum e fui dos primeiros logo a a fazer os exames porque depois havia ali um um exame que era tirar sangue que eu vinha estar em jejum e só depois é que é que nos davam um pequeno almoço e portanto eu eu fui fui dos primeiros a chegar à sala do pequeno almoço e estava no pequeno almoço à medida que os meus colegas iam chegando e pronto encontrei-me com os meus colegas ainda ali na sala na sala do pequeno almoço era uma sala de convívio o clube estava ali meio a ferro e fogo não não te arrependeste de de vir para o Benfica nessa altura olha eu nesses primeiros nesses primeiros tempos eu ia dizer meses mas não foram meses porque foram um ou dois meses a época normalmente mais sem agosto eu acho que as eleições depois são em outubro ou novembro nós não nos apercebemos eu pelo menos não me apercebo porque sou novo no clube não é e estou concentrado e focado noutras coisas não tanto naquilo que se passa à volta da equipa e na própria direção não é só à medida que se vão aproximando as eleições não é e é que nós também vamos à medida que as notícias começam a ser diárias sobre sobre as eleições sobre o futuro do clube é que eu começo a perceber daquilo que pode estar a acontecer não é mas nós enquanto enquanto somos novos enquanto somos sei lá enquanto jogamos enquanto somos jogadores enquanto somos novos num clube e novos também em termos de idade porque eu era pá muitas dessas coisas passam passam-nos assim muito ao lado só quando realmente é que esse ruído todo é que começa a interferir e a prejudicar o rendimento do treinador da equipa é que nós percebemos que alguma coisa está mal mas no início não eu não senti não senti isso na pele queria era olha senti mais senti mais na pele aquilo que era as coisas não estarem a correr bem porque nós arrancamos mal nessa época e portanto estava preocupado com o futuro assim de tudo desportivo porque as coisas estavam realmente a correr a correr mal a correr mal porque apesar de nós nos termos estreado eu acho que foi nessa ganhamos 4-0 ao campo maiorense exatamente o primeiro jogo do Benfica mas já tínhamos vindo mas a pré-época tinha corrido assim muito não sei se vocês lembram-se de certeza tivemos um torneio no Brasil nessa pré-época que não ganhámos nenhum jogo nós fomos fazer um torneio um torneio a só sei que levámos 4-0 do Cruzeiro e que o Giovanni marcou um gol com 16 anos de idade na altura e o Cruzeiro estava a jogar tipo com as reservas para aí só para se ter uma noção do estado do Benfica na altura sabes qual é que foi o teu primeiro jogo europeu pelo Benfica foi foi o Bastiano exatamente na luz porque fora perdemos um 0 mas decidiram que entrava o Pringle em vez de entrares tu ah o cerne da questão estava aí boa aposta no Pringle exatamente eu lembro-me desses que eu gostar a ver no banco nós perdermos um 0 eu estar a roer as unhas tipo a rezar para que o Mister não me detesse mas engraçado agora contra mim falo porque depois na segunda mão empatámos 0-0 e eu joguei o jogo todo acho eu jogaste 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 é verdade é verdade e o teu primeiro gol pelo Benfica lembras-te contra quem foi? isso lembro isso lembro agora a partir desse não sei não me faças mais perguntas sobre golos foi contra quem Tiago? contra o Braga foi foi em Braga em Braga muito bem resposta certa? resposta certa claro mas calma que vai haver mais tem uma coincidência também já falamos nele foi o Quim foi o Quim é verdade foi o Quim que sofreu e foi o Erwin Sanchez que me fez a assistência exatamente ainda hoje está de braço levantado o Quim eu já tinha feito essa piada do primeiro de maio exatamente olha e na segunda época fartas de marcar golos mais do que na primeira ainda e chegados à terceira época que foi assim um bocado complicada epá eu há uns anos li uma história e eu não me perdoava se não te perguntasse tu não és interveniente direto mas estavas lá e se calhar vais te lembrar houve uma eliminatória que o Benfica devia ter perdido nunca devia ter ganho foi contra o Paok porque depois veio o que se sabe só que há uns anos quando eu fui a Salónica ver o jogo eu li uma história que quando se subia para o Relvado lá havia um tambor no meio do campo que era para eles fazerem lá o ritual dele com os adeptos e cutar temos morrido todos teve a maravilhosa ideia de brincar um bocadinho queres-nos falar um bocado disso pá é verdade confirma-se vocês vocês provavelmente saberão saberão até mais do que eu sobre sobre aquilo que são sei lá os rituais dos adeptos do clube e com certeza vocês sabem também que na Grécia eles não brincam e gostam e gostam de apoiar e bem as equipas e os ambientes são sempre fervorosos para os adversários e são sempre ambientes escaldantes nós não sabíamos não é? nós não sabíamos desse desse fervor menor do tambor já a recepção à equipa no autocarro tínhamos sentido ali sentido ali alguma animosidade por parte dos adeptos do Paulo quando nós estávamos a chegar ao estádio pelo autocarro sentimos ali uns abanões e portanto a chegada foi um pouco controversa mas depois lá está o mesmo ritual outra vez ir ao balneário e depois descer para para o relevado para ver ver a relva ver o estádio sentir sentir o ambiente não é? ali um bocadinho antes de começarmos a equipar-nos e realmente no meio do campo estava lá um tambor não é? mas a nós ninguém nos disse que era proibido tocar no tambor e o Tar eu por acaso não me ter apercebido eu só me apercebi quando vejo o Tar a correr já depois o Tar andava ali a passear para o campo e não sei o que é que ele deve ter pensado não faço ideia o que ele pensou mas olhou para o tambor e viu ali o foi bater no tambor pegou naquilo e começou o tambor começou pum 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 nós começamos a rir não é? mas de repente começa a malta a saltar as redes das bancadas não é? é correr para o Tar explica que havia redes à volta do relevado que esta malta no tempo tem redes mas lá ainda há lá ainda há lá ainda é capaz de haver epá eles começam a saltar começam a correr em direção ao Tar é o Tar começa começa a correr começamos todos a correr fomos todos a correr para a entrada para os balneários não é? e eles houve ali gente à entrada do túnel que agarrou ali cinco ou seis adeptos mais mais fervorosos que vinham atrás de nós vinham atrás de nós nós depois vieram-nos explicar não é? o porquê eu acho que eles até estavam tipo a exigir um pedido de desculpas mas nós dissemos sim senhora mas no fim do jogo nós pedimos desculpa não sabíamos nós pedimos desculpa no final do jogo não tem que ser antes mas eles estavam tipo a exigir que o capitão da equipa fosse falar para o estádio tipo o altifalante do estádio a pedir desculpa não sei o quê e pronto o ambiente já já estava assim meio meio quente quando nós chegamos e escaldou nessa altura mas depois ganhamos o jogo 2-1 exatamente foi isso foi isso pronto o que o quê? não me perguntas quem fez os golos? diz lá quem é que marcou os golos epá acho que foi eu e o Ronaldo central o outro o Ronaldo verdadeiro impecável fim dessa época agora o 2000 Tiago quantos golos é que o Nuno marcou no Euro 2000? tens dois segundos para responder quatro muito bem muito bem qual é que foi o teu melhor golo do Euro? quer dizer não vale a pena perguntar mas foi contra a França o único que não serviu de nada é claro ele marcou mais dois que foram anulados que eu gostei muito meio à peixe perto da zona do penalti contra a Inglaterra e contra a Turquia se não me engano ah não o da Turquia contou o da Turquia contou por acaso contra a Inglaterra as palavras do Sonas antes do jogo motivaram-vos quem? é que o Sonas na altura fez uma antevisão ao jogo que aquilo foi um bocado a bater nos portugueses aquilo deu-vos motivação ou não? ah eu acho eu não pensei sinceramente num eu tive acesso a essas palavras antes do jogo antes de manhã na manhã do jogo alguma coisa assim mas não posso ter pensado espero que engula engula estas palavras não o que ia dizer veste espero que este gajo possa engolir estas palavras posso ter pensado uma coisa do género mas não nós não entramos em campo nem eu em particular entrei em campo a pensar vou ter que vou ter que lixar o Sonas se ele vai engolir as palavras não mas é verdade que no no final de jogo ali na zona mista os o foi a malta a malta portuguesa já sabes como é que é não é? estava ali a querer alguma reação sobre sobre esse assunto eu acho que eu acho que disse manda-lhe um abraço espero que ele esteja bem um abracinho para ele uma coisa assim meio meio irónico mas sim eu lembro-me porque ele tinha sido meu treinador não é? e gostaste do trabalho? ele tinha sido meu treinador o Sérgio está cá olha o Sérgio está aqui agora a querer entrar na conversa não, não é bem há bocado estávamos a falar e o Tiago meteu logo aqui o Euro 2000 e eu tinha estado a falar com já há dois dias temos estado a falar eu e o teu irmão o Tiago Grande que esta malta mais nova é nestas três épocas que tu fazes antes do Euro 2000 tu fazes 22 golos na primeira época 34 na segunda e 20 com mais de 20 assistências mas é que não foram só os 34 que marcou era mais de 20 assistências também e na terceira época ou seja na época depois que dá o Euro 2000 fazes mais 20 golos e a malta às vezes quando falamos de grandes goleadores também temos que perceber o contexto onde o Nuno estava inserido em equipa onde o Nuno estava inserido e esta malta que percebe de bola que não é o nosso caso claro estamos aqui só a conversar muitas das vezes não faz esta análise no global quer dizer ah ele fez 20 golos ah ok falou-se ok sim mas naquela altura naquela altura foram tempos difíceis essa altura quando o Sunas entrou o Valdez ganhou as eleições foi logo ali a meio de uma época foi na primeira foi foi logo na primeira a meio e nem tínhamos chegado a meio ainda pronto e tu mesmo assim fazes 22 nessa época pronto não eras assim grande coisa era davas assim davas um jeitinho por acaso nessa época é a famosa dupla que se fala com o Brian Dean mas por acaso até das 3 é que tu acabas por ter um menor número de golos o que é curioso porque está sempre toda a gente a dizer ah que o Dean é que era bom que o Dean é que era bom e na verdade nas outras ainda marcaste mais e por acaso nessa época ó Tiago contra o Varzinha em casa ele marca quantos? 4 não fez o barulho está certo e contra o Lessa? contra o Lessa foi 5 foram 5 exatamente ó Tiago mas não era assim um grande avançado? marcava uns golitos não era? era assim é é uma private é uma private eu estive aqui a assistir a um vídeo que o Tiago também lá participou no resumo da época de 89 98 99 é 99 2000 que ele tinha aquela Idaga Liza lá no meio até aí até aí epá eu se não me engano nos primeiros 5 jogos ele marcou em 4 coisa pouca coisa pouca eu por acaso não me lembro assim de muitos jogadores que os façam nos dias de hoje e na própria altura mas é a questão é a questão é a questão e que nós falámos pá era muito o contexto também o tipo de equipa onde o Nuno onde o Nuno estava onde o Nuno estava onde estava a jogar pá e se calhar não tinha ninguém também que metesse lá mas porque se calhar estávamos a falar ao invés de estarmos a falar do décimo melhor marcador de sempre não é? pá se calhar estávamos a falar de um quinto melhor marcador de sempre ou coisa assim não é? Nós tínhamos nós tínhamos pá não vou dizer que eu que 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 nessa altura fosse os melhores planteios que apanharam o Benfica ia estar ia estar a mentir mas havia bons jogadores havia pá desde logo o João Pinto não é? que muitas vezes era ele que resolvia as coisas a nosso mas se calhar nessa altura havia o Brian Dean também chegou depois mas antes acho que o Paul Borski era bom jogador o Michel Pardome na baliza pá um dos um dos melhores centrais que eu via jogar infelizmente passou no Benfica muito pouco tempo que era o Gamarra não é? que era era um é pá uma classe craque mesmo foi um central muito bom mas as coisas não funcionaram muito bem nessa época o Melhor José saiu à terceira jornada ou quarta foi terceiro ou quarta sim não é? depois tivemos eu apanhei o Mr. Mario Wilson foi meu treinador tipo umas quatro ou cinco vezes durante três anos não sei o contexto não era favorável o Mr. era sempre o salvador da pátria não é? às vezes estava lá no alberco lá o iam chamar para ele vir fazer uma paninha era o bombeiro de serviço mesmo outra vez e depois chegou o Sunas depois a questão dos ingleses trouxe uma série de ingleses e depois ouvimos falar mais em inglês no balneário do que português e a determinada altura já já éramos nós tínhamos que aprender inglês e não eram eles que tinham que aprender a falar português e não é que não aconteça também noutros clubes e isso pode acontecer no futebol não é? mas isso tudo influencia influencia depois aquilo que é o resultado a melhor maneira de haver um grupo apesar de em termos pessoais todos eles fossem boas pessoas não tem nada a apontar a ninguém sim mas como grupo não resultava não é? vezes ao próprio treinador e um dos adjuntos que um dos adjuntos que era o preparador físico arranjava ali sempre muita polémica com nós com os portugueses principalmente queria sempre ali arranjar discussão ou porque era no aquecimento porque alguém não estava a tocar bem com a mão na ponta da bota já servia para haver ali uma discussão e depois a questão também do Sunas muitas vezes publicamente veio dizer dos jogadores portugueses que não são duros como os ingleses não não percebi nada não querem não vão ao choque não sujam os calções ele veio muitas vezes dizer isso inclusive foi por aí que nós começamos esta parte da conversa no europeu o que ele disse em relação a mim pessoalmente foi quando ele percebeu que era eu que ia jogar porque ele era comentador do europeu com um canal de inglês da televisão e nessa manhã aquilo que me chegou aos ouvidos foi que o Sunas terá dito que quando soube que era eu que ia jogar porque na altura o Pauleta estava suspenso por um jogo e o Sapinto lesionou-se então ia jogar eu quando o Sunas soube o Sunas disse ah é o Nuno é o Nuno que vai jogar então isto é fácil ao Tony Adams que era o central basta-lhe mostrar os dentes que o Nuno foge foi assim mais ou menos o que ele disse e pronto tinhas que lhe dizer que a tua estreia tinha um pouco aquilo que ele também sentia em relação a nós aos portugueses da equipa do Benfica na altura mas tu lembras-te há bocado falávamos da tua estreia nas competições europeias pelo Boa Vista e sabes quem era o patrão da defesa no Boa Vista? sim na tua estreia o patrão daquela equipa nórdica era um senhor que dava porrada o IPA pensei que fosse na União da Madeira não nas competições europeias era o o IPA o IPA portanto já estavas mais que habituado mas eu só eu só fiz esta nota também dava dava eu só fiz esta nota para dizer que em três épocas tu fazes 86 golos portanto estamos perante um atleta com um faro de gol brutal e que às vezes também a malta devia olhar com outros olhos e percebeu bem o contexto em que estavas inserido nessa fase por todos os problemas que o clube passou e depois claro que os 11 não estamos a falar de 11 da atualidade de milionários com craques brutais pá não era uma equipa mais limitada e que todo o seu futebol tinha influência também derivada a isso mas estávamos a falar do Euro 2000 Tiago avança lá não o Euro 2000 que no fim destas três épocas peço desculpa acaba por também lhe dar o passaporte para a transferência para a Itália aquilo aliás eu lembro-me perfeitamente o que é a minha reação quando quando o Nuno marcou o golo na meia final contra a França foi pronto grande a golo mas nós Benfica já fomos porque ele já vai embora esquece não dá hipótese Nuno e se já estava acertado antes ou como é que foi isso não não eu assino depois já depois de eu ter terminado mas havia já vontade ou como é que não sei se queres partilhar isso não sei se não tenho não tenho problemas olha eu nunca fui vamos lá ver não posso não posso negar que havia essa curiosidade de eu poder experimentar uma uma aventura no estrangeiro muito por culpa daquilo que tinha acontecido e que estava a acontecer no nos nossos jogadores portugueses já tinha saído o Rui já tinha saído o João Pinto já tinha ido para fora já tinha voltado mas o Figo Fernando Couto Paulo Sousa estavam a jogar já alguns até posso dizer muitos jogadores portugueses no estrangeiro portanto isso sei lá eu quando começo a ir à seleção começo começo a ver que muitos vêm do estrangeiro jogam jogam ali em grandes clubes europeus não vou negar que que houvesse essa curiosidade de viver um dia uma aventura no estrangeiro porque por um lado por um lado em termos em termos económicos e financeiros seria muito mais vantajoso não é e por outro talvez desse aquele prestígio internacional a uma carreira de futebol não é mas eu cedo também percebi que ah que me sentia muito bem no Benfica e portanto estando bem não haveria razões para mudar e por isso nunca fui daqueles jogadores que que vivesse obcecado por por sair para o estrangeiro que pegasse no telefone dia sim dia não e ligasse ao empresário arranja-me um clube lá fora que eu quero ir lá para fora não nunca fui essa pessoa e portanto porque me sentia bem e e por isso pensava se tiver que acontecer um dia acontece naturalmente mas se não tiver que acontecer eu fico aqui muito bem porque sou feliz e gosto de estar aqui aconteceu porque porque olha por causa desse desse europeu o europeu não só esse golo mas fiz outros outros três como já falamos aqui também e portanto choveram algumas propostas interessantes para eu para eu poder poder ir para o estrangeiro eram mais vantajosas para ti ou para o clube a proposta da Fiorentina acabou por ser vantajosa para os dois tanto para o FI isso é o sinal de certo estou a acertar não eu não me lembro agora não me lembro mas eu em termos financeiros foi tipo ganhar três ou quatro vezes mais do que aquilo que ganhava no Benfica por aí mas a questão foi que acabou acabou o europeu eu regresso a Portugal passo uns dias de férias eu acho eu acho não eu tenho a certeza eu acho que ainda estou tu ainda és apresentado como capitão de equipa a apresentação da camisola sim sim a vela camisola azul ao Benfica exatamente fez aula azul com as mangas que o Valas Verde chamava de azul ao Benfica e salvo o erro salvo o erro é o Fernando Meira que está comigo agora acho que era eu eu nunca joguei com o Fernando Meira no Benfica mas eu acho que é nesse ano que o Fernando Meira chega ok é isso é isso é isso vou fazer tipo porque eu era era muitas vezes porque eu também era era e sou patrocinado lá Adidas e portanto chamavam-me sempre para fazer as fotos de início da época para a nova camisola da Adidas e Benfica e tal e eu acho que fui fazer isso e eu acho eu tenho a ideia que ia haver um concerto no estado da luz nesse dia não sei é pá depois eu vou calhar era da Fafá não sei aquilo na altura era exato porque eu ou era ou estavam a montar um palco para ver a apresentação da equipa ali no relevado não sei era capaz de ser isso ou estavam a montar o palco para um concerto à noite e e eu sei que chego que chego a tirar umas fotos com essa camisola com a nova camisola salvo salvo o erro ainda me eu acho que ainda me cruzo com o foi o Pierre Van Andoen que chega também nesse ano exato eu acho que ainda me cruzo com ele ainda temos uma refeição de equipa em que em que ele está presente e bem depois estou estou em casa não não estou nada em casa por acaso lembro-me que estava ali no Oeira Shopping a dar uma volta e e toco o telefone era o presidente na altura o Valdez Veda dizer que precisava falar comigo quer dizer não precisava falar eu precisava falar comigo no sentido de me dizer que eu tinha que ir a uma reunião com o responsável da Fiorentina que já tinha chegado a acordo com com a Fiorentina em relação a aos valores da transferência e eu lembro-me até de ter dito presidente mas então e se agora eu não quiser ir ah não mas o Nuno vai querer ir porque aquilo é muito bonito a cidade é muito boa e tal e vai ser bom para si vai ver mas eu não sei se quero ir porque eu lá está havia nesses dias havia muitos boatos muitas chamadas de empresários para trás e para a frente eu também estava assim um pouco confuso mas a determinada altura a Fiorentina ganhou ali a pole position porque porque foram os primeiros a sentar-se com com o Golezo Vedo e a chegar a acordo e portanto uma parte do negócio estava feita agora faltava o jogador que era eu e pronto o Rui Costa ligou-me várias vezes falei com o Rui e foi também muito por culpa do Rui a minha escolha de ter recaído na Fiorentina porque eu sou vocês não me conhecem assim tão bem mas eu sou uma pessoa muito caseira e quando me sinto bem num sítio é pá ofereço um bocado resistência à mudança porque eu acho que se nos estamos a sentir bem num sítio onde estamos a ser felizes não é? vamos mudar para quê? E eu era um bocadinho um bocadinho nessa 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 situação que estava não é? Mas como é óbvio acabei por ir acabei por ir também porque sabia que ia encontrar o Rui Costa e também por aquilo que eu disse no início porque também havia essa curiosidade de viver uma experiência no estrangeiro Tiago como é que a família reagiu a esta mudança para a Itália? Olha boa pergunta o Nuno falou com vocês ou pediu-te a opinião por exemplo? Não vou ser sincero eu infelizmente a determinada altura quando pensei que já era dono e senhor no meu nariz o irmão mais novo não é? eu tinha tinha 18 anos ele tinha ele tinha 14 ou 13 agora lembro perfeitamente que queria queria vir comigo sair à noite sempre todas as noites lá nem podia entrar ele por acaso safava-se bem porque tinha altura já parecia mais velho não é? portanto só que eu lá está eu não sei se vocês têm irmãos mais novos ou mais velhos mas às vezes o irmão mais velho olha para o irmão mais novo não é? tipo tu ainda não tens ainda não tens asas para voar tens de ficar em casa não sei o que portanto eu valia uma fase em que eu já pensava que sabia que sabia tudo e que não precisava de conselhos de ninguém e mas falei falei com os meus pais sobre 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 a mudança para para a Itália meus pais sempre foram sempre foram sempre também muito corretos comigo eles queriam era que eu estivesse feliz e portanto aquilo que eu decidisse para ele estava sempre bem Tiago e tu eu na altura por acaso a memória atravessou-me um pouco eu não me lembro qual foi a minha reação dele de ele ter ido para a Fiorentina obviamente gostei que ele tivesse jogado em Itália mas esse momento da saída do Benfica para a Florença eu sinceramente não me lembro muito bem qual terá sido a minha reação tu é esta altura já tinhas 18 19 anos acho eu nessa altura tinha mais que me preocupar na altura nessa altura já tinha muitas distrações Tiago então vamos lá testar a memória e no título que o teu irmão ganha em Itália na final contra o Parma e na bancada ah foi então eu diz-me lá quem é que faz a assistência para o teu irmão o que é tu tens que fazer perguntas difíceis calma elas já chegam andaram a partilhar há muito pouco tempo essas coisas e eu vivei a memória não é que eu já não soubesse acho que o irmão aprendeu a falar italiano nessa altura imagino imagino em Amarante e estava em Amarante sem ir a Itália a primeira vez que fui lá foi precisamente no dia dessa final depois pronto a segunda temporada não corre lá muito bem problemas financeiros etc um ano depois torna-se-te um jogador livre há a perspetiva de regressar ao Benfica mas é verdade que o Benfica não foi o único clube português que andava atrás de ti se ele não contar eu conto nomeadamente outro assim 300 km mais a norte não isso não sei se chegou a ser público ou não acho que chegou eu resumindo eu fiz a minha de segunda época pela Fiorentina depois nós vamos para o Mundial da Coreia-Japão depois acaba o Mundial de Coreia-Japão eu volto para Portugal para gozar aqueles dias de férias que normalmente os jogadores que participam nos Mundiais e nos Europeus têm ali já com os treinos das equipas muitas vezes a decorrer as pré-épocas eu lembro que ainda estive no Algarve tipo há uma semana ou dez dias depois volto para Florença e aí nesse período de férias em que eu estou no Algarve antes de voltar para Florença para cumprir a minha terceira época eu tinha assinado quatro anos de contrato portanto regresso para Florença mas antes nessa semana já já tinha havido ali umas umas histórias já tinha ouvido umas histórias ecos de Itália de que poderia acontecer o que mais tarde veio a acontecer e a partir daí nessa altura o atual presidente que não era presidente na altura era diretor do futebol o presidente era o Mano Vidorim o atual o Luís Lico Vieira falava muito comigo nessa altura e e disse-me e era ele não era o meu empresário mas não sei se ele já trabalhava para o Benfica o José Veiga não sei se estava ali a dar os primeiros passos se calhar para trabalhar no Benfica depois mais tarde mas ele tinha sido um empresário uns anos antes e também naquela altura voltamos a retomar o contacto e então eu sempre disse pode acontecer isto não sei se vai acontecer ou não mas se por acaso acontecer é com o Benfica que eu me quero sentar sentar logo assim que isso aconteça porque não quero ouvir mais ninguém antes de ouvir o Benfica entretanto eu regresso para a Itália estou em Florença dois ou três dias e vamos para vamos para a pré-época a equipa costumava ir assim mais para o norte de Itália fazer pré-época e íamos ali para uma zona de montanhas e foi para onde fomos e ainda fiquei lá há uns uma semana mais ou menos uns sete ou oito dias em que todos os dias de manhã nós íamos nós íamos recebendo notícias não é vindas de Florença ou de jornais e é engraçado porque nós quando fomos éramos os jogadores éramos para aí 23 ou 24 e nessa semana ah depois não sei se vocês conhecem a realidade da Fiorentina em termos de adeptos também é um são uns adeptos muito muito fervorosos e quentes e apaixonados pelo clube inclusive nessas pré-épocas havia adeptos que tiravam férias nessa altura só para acompanhar a equipa lá nas montanhas na pré-época e portanto havia ali sempre 20, 30, 40 adeptos todos os dias no treino e nós de manhã ao pequeno almoço eu fui-me percebendo que todos os dias faltavam um ou dois jogadores os dias iam passando e a equipe ia reduzindo porque havia jogadores que iam saindo ou que abandonavam o estágio e eu comecei ali a perceber que havia alguma coisa que estava a passar até que um dia chegamos à sala do canal almoço do hotel e vemos epá o resto o resto do staff os enfermeiros o massagista o médico os campeonatos físicos alguns treinadores tudo ali em pranto a chorar que o clube tinha acabado o clube tinha acabado e agora o que é que vai ser da nossa vida epá os jogadores recolheram ao quarto começaram a fazer as malas e eu fiquei ali um bocadinho sem saber o que fazer não é proibiram-nos de voltar a Florença nós estávamos ainda a três ou quatro horas de Florença de carro disseram vocês não podem voltar para Florença porque a cidade está está ao caos os adeptos começaram a incendiar tudo ali coisas à volta do estádio incendiaram um dos apartamentos do presidente na altura que era no último edifício de um prédio e eles conseguiram lá ir deitar deitar fogo ao apartamento e portanto disseram-nos os dirigentes disseram vocês não podem voltar para Florença só daqui a uma semana é que podem pôr os pés em Florença e eu e eu começo a receber chamadas de todo lado não é e sim uma das chamadas foi do do lixo que vieram anda-te embora anda-te embora temos de falar temos de falar e eu no mesmo dia regresso a Portugal sendo que eu não estava eu não estava eu não estava não tinha casa em Lisboa naquela altura quer dizer até tinha mas estava alugado estava alugada naquela altura até um jogador também que eu tinha eu tinha uma casa e quando fui para a Itália a casa estava vazia e eu aluguei essa casa não é e portanto quando voltei eu não eu não não voltei para Lisboa porque não tinha não tinha casa mas combinei com o com o com o Luís Felipe Vieira não vou chamar presidente porque na altura ainda não era mas combinei com o presidente Luís Felipe Vieira em reunir-me com ele no dia a seguir mas eu eu arranjo um voo de Milão para o Porto porque era onde eu tinha um apartamento e era onde estava a minha família na altura porque eu estava em pré-época a minha família tinha ficado em Portugal a aproveitar mais uns dias porque eu estava em pré-época e estava ali fechado num hotel não é? portanto eu fui ter com a minha família na altura ao Porto onde tinha um apartamento e no dia a seguir vim para Lisboa para reunir com com o presidente agora para responder à tua pergunta sim nessa noite que eu dormi no Porto epá por incrível que pareça conseguiram saber onde é que eu morava e bateram-me à porta não interessa a quem mas foi por acaso até era um amigo pessoal meu que não tinha nada a ver com futebol na altura mas era um amigo pessoal meu muito benfiquista muito benfiquista para te perceberes um amigo ele bateu-me à porta era de Lisboa bateu-me à porta no Porto e eu abri a porta era tipo onze e meia da noite meia-noite o que é que tu estás aqui a fazer? e ele assim meio assustado ao Nuno desculpa mas epá tu sabes o carinho que tenho por ti o quanto eu amo e gosto do Benfica mas nunca iria perdoar-me a mim mesmo se não se não viesse aqui falar contigo então entraram em contacto com ele porque sabiam que ele era meu amigo sabiam também que eu não tinha empresário na altura e quiseram transmitir uma mensagem através dele e aquilo que ele me disse sim é que era o Porto o clube que queria que eu reunisse com eles e pronto eu disse epá eu combinei uma coisa com o Luís Felipe Vigar amanhã e tinha-lhe dito que tivesse descansado que não houve outros clubes antes de falar com ele e pronto ficou assim foi assim o que eu fiz não fui reunir com ninguém no dia a seguir tive no carro vim para Lisboa nem foi para Lisboa foi para a alberca que eu reuni em alberca com o Luís Felipe Vieira não sei muito bem onde sei que foi ali num restaurante numa quinta uma coisa assim não sei muito bem nessa viagem também por intermédio de um amigo meu na altura que jogava num outro clube tinha sido meu colega no Benfica uns anos antes também também me ligou para perceber se havia a hipótese de eu ir para para outro clube de Lisboa ah houve também ah ok pronto eu respondi a mesma coisa epá eu vou ter uma reunião daqui a uma hora mais ou menos se eu te ligar é sinal que pode haver alguma abertura mas eu sentei-me com com o presidente e acertamos as coisas aliás eu acho que saí dali direto pois está a luz logo não foi logo porque a reunião nós fechamos fechamos o assunto em 30 minutos foi fácil Nuno foi 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 primeiro porque eu era um jogador livre não é? e do estrangeiro não houve? houve ok ok houve 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 há dois empresários um deles até é nosso amigo meu e do meu irmão trabalhamos muito com ele que é o Marco que ele hoje todas as vezes que nos vê diz sempre e esse 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 Marco eu estava em Milão no aeroporto para ir para vir embora e ele ligava-me de 5 e 5 minutos Nuno por favor espera por mim não entres no avião não entres no avião não entres no avião não entres no avião que eu tenho era a Roma ele disse-me na altura e oh Nuno por amor de Deus não entres no avião vais no avião mais tarde e eu disse Marco este é o último avião para Portugal hoje e eu permiti ao presidente ao Benfica que amanhã ia estar com eles e se eu não for agora já não chego lá amanhã a tempo e ele para o outro lado sabia e ele depois também chegou a dizer ao meu irmão eu sabia que se ele entrasse no avião eu nunca mais sabia ver na vida ele estava aflito que eu não entrasse que eu não entrasse no avião mas eu entrei porque também era essa a minha vontade e pronto acabou por ser acabou por ser um dia um dia e meio muito intenso de chamadas e convites foi nessa altura que aparece o Liverpool aí ou não está aqui o Carlos Felício a perguntar foi há um empresário também que é o Rony Rosenthal também jogou a bola israelita e também é empresário e ele também quando estamos em reuniões com outras pessoas ele faz sempre questão de dizer a mesma coisa eu já estou à espera sempre ele diz a toda a gente este jogador foi o único jogador na minha carreira como empresário que disse não ao Liverpool ô Nuno mas tendo a noção pelo menos acho eu que as propostas financeiras de fora seriam sempre muito superiores o que é que te levou a optar por vir para o Benfica? olha não vou mentir como é óbvio as opções em termos financeiros lá fora eram muito maiores e mais vantajosas mas foi o sentimento de primeiro de eu quando começo a perceber-me que podia isso acontecer e eu de ter de começar a perceber realmente que epá se isto acontecer eu quero voltar para casa quero não quero porque por um lado também o próprio Rui Costa já não fazia parte da Fiorentina o clube no meu segundo ano aquilo foi uma uma grande confusão e estava-me a fazer alguma alguma confusão à cabeça muitas coisas que aconteceram durante essa época e por outro lado eu sabia que voltando ao Benfica que ia ser que ia ser bem-vindo porque tinha sido bem tratado nos anos nos três primeiros anos e eu próprio também me ia sentir feliz e portanto era era um pouco aquilo que eu queria o desejo em termos financeiros perdi 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 dinheiro até nesse próprio dia em que meia hora fechei as contas fechei o acordo com o Benfica já sabia que não só acabo a perder dinheiro em relação a outras propostas não é? mas depois mais tarde veio veio depois a revelar-se que ainda estava a perder ainda perdi mais do que aquilo que pensava estava a perder portanto isto é automático isto basta fazer o exercício dois anos antes ele tinha custado cerca de 16 milhões à Fiorentina e passado dois anos estava livre completamente livre e ia ir para onde quisesse portanto qualquer clube facilmente ia optar por um jogador que tinha sido no anterior europeu uma das estrelas do europeu ali a custo zero não era um investimento arriscado arriscado o acordo consuma-se e tu tens a noção que além de ter feito os adeptos muito felizes com o teu regresso também fizeste com que alguns colegas de equipa ficassem particularmente felizes e é nesta altura que eu vou pedir ao Sérgio para passar aqui um audiozinho que nós recebemos hoje que é uma mensagem de um amigo nosso e o vosso onde o teu o teu regresso é abordado também e deixar resalvar toda a gente há um pequeno equívoco aqui o jogo é com o Grêmio não é com o Inter de Porto Alegre em que o Nuno é apresentado mas pronto vamos ao audio então vamos lá ver vamos lá ver se isto que funciona ou é alguma coisa hoje há surpresas pessoal olá espera aí vamos lá ver se a gente consegue parabéns por aquilo que têm feito e pelo excelente trabalho que têm conseguido com gente muito conhecida mas que tem valido a pena para todos aqueles que vos cheguem e ouvem hoje têm dois convidados muito bons dois irmãos duas excelentes pessoas que eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer o Tiago mais ultimamente que temos mais estado juntos e em eventos ou algum tipo de de trabalho e algum contacto e o Nuno do qual tive o prazer e o privilégio de ser colega de equipa uma uma grande referência ainda me recordo quando ele voltou ao Benfica em 2002 que foi o meu primeiro ano no Benfica a nossa apresentação no Estado da Luz contra o acho que foi o Internacional Porto Alegre acho que ele foi apresentado no intervalo e eu do túnel a vê-lo e pá vou ser colega de equipa do Nuno Gomes espetáculo mas ele sempre foi um excelente profissional e um excelente amigo com quem tenho tido o prazer de conviver muito mais agora que deixamos de fazer aquilo que mais gostamos espero que o programa corra muito bem tive o prazer de dar algumas boas porradas no meu e meus carrinhos e ele depois esperto sabia e quando me defrontava ia para o outro lado para não me apanhar o Tiago não tive a supervição mas pronto vou-me metendo com ele às vezes no Twitter que é muito engraçado corra tudo bem logo um grande abraço a todos um abraço ao Rocha isto é ele dava ele dava-te mesmo umas cacetadas nos treinos é pá dava sabes que o Rocha quando amigos amigos negócios à parte ele quando estava ali no treino ele esquecia tudo e é pá pronto às vezes até esquecia que estava a dar nas pernas e não estava a tocar na bola mas mas é um grande é um grande amigo foi um grande também profissional que sempre foi um exemplo também de como ser um profissional de futebol trabalhar sempre trabalhou sempre e dava o exemplo trabalhava sempre até ao limite e é acima de tudo um grande amigo hoje em dia muito bem muito bem então tu regressas ao Benfica por acaso desculpa pensei pensei no Petit porque eu acho que o Petit estava nesse jogo eu lembro-me do Petit porque eu entro eu entro ao intervalo entro para ser apresentado ao intervalo com 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 o King o King estava à minha espera exatamente e entro com o King e dou ali tipo uma volta no estádio não é enquanto as equipas estão a agressar para a segunda parte e eu lembro-me que o Petit me veio o Petit estava tinha vindo do Boa Vista tinha acabado de vir do Boa Vista salvo erro e lembro-me do Petit porque tinha sido o meu colega nas camadas jovens do Boa Vista e depois nos gêneros também do próprio Boa Vista e lembro-me que dele me vir a dar um grande abraço meio tímido porque estava ali muita gente à minha volta o Zé e os jornalistas todos ali todos em cima de mim à minha volta e eu lembro-me do Petit me vir a dar um abraço um abraço a Petit e pensei até pensei que pudesse ter sido eu por acaso não me lembrava que o Rocha já estava nesse ano pensei que ele tivesse chegado só no ano a seguir acabadinho de chegar acabadinho de chegar portanto tu chegas e continuavam os tempos atribulados não tanto mas ainda estavam porque na tua primeira época há aquele jogo fenomenal para a taça que não interessa falar resta saber se o Sérgio foi um dos que invadiu o vosso balneário ou não foi pronto nem é preciso saber os queiram entrar foi até à porta mas estamos lá o Fernando Aguiar na porta depois estamos em 2002 2003 chega 2003 2004 e conquistas finalmente o teu primeiro troféu pelo Benfica na taça no Jamor aquilo foi bom levaste lá também umas boas sarrafadas do Jorge Costa mais precisamente valeram-lhe a expulsão vá lá até que chega o Trapatoni no verão logo a seguir ao Euro 2004 diz-me uma coisa quando chega alguém como o Trapatoni ao Benfica achas que o plantel sente é desta sentimos sentimos que não se calhar como é que eu tenho de responder inconscientemente se calhar pensamos pensamos no sentido de que está aqui uma aposta forte por parte da direção não é para que as coisas possam acontecer e portanto eu acho que nesse ano se calhar no ano já antes começou a sentir uma mudança não só de clima mas também de apesar de haver muitas dificuldades que ainda me lembro de andarmos com as casas às costas de um lado para o outro porque não havia campo para treinar não havia o próprio balneário não era o centro de estágio que existe hoje não é mas estava o estádio o estádio novo mas depois não havia ali à volta condições para nós treinarmos sem ter que nos deslocarmos de autocarro por exemplo e eu lembro-me que o ministro Trapatoni a nossa reação foi sim senhora nós temos aqui um treinador que já ganhou tudo e mais alguma coisa e poderá ser sem dúvida uma ajuda muito grande para nós conseguirmos alguma coisa bonita não é e depois o ambiente que se começou a viver ali naquilo que era uma blindagem do grupo de fechar mais mais o balneário e os jogadores começarem a ter só preocupações naquilo que era o treino no dia-a-dia eu acho que o próprio Trapatoni foi muito importante para a sua também inteligência na maneira como geria o balneário como fez a gestão do plantel havia sei lá situações de treinos em que ele muitas vezes dizia hoje não treinas que eu preciso de ti bem daqui a dois dias tu tens de estar bem alguém te magoa não, não vai para dentro vai para dentro vai para dentro era de um de um treinador que já tinha muitos anos de futebol nas pernas e de muita carreira de treinador e nós sentimos a sua experiência sem dúvida sem dúvida que sentimos essa experiência por acaso eu aí concordo perfeitamente contigo porque eu acho eu costumo dizer entre amigos olha até com o Manel Neves por exemplo que só o Trapatónia ganhava aquele campeonato porque era um plantel curto e ele soube aproveitá-lo ao máximo e para mim por alguma coisa eles chamavam a Raposa Velha exato e para mim há uma semana chave nesse campeonato é verdade que o Simão levou muitas vezes a equipa às costas mas há uma semana chave em que o Benfica tinha dois jogos que perdia sempre não vale a pena foi a ida ao Porto depois jogar no Dragão pronto era a estreia no Dragão na altura e logo no fim de semana a seguir outro jogo fora que era na Chopana na Chopana marcas tu na semana anterior marca o Giovanni e é aqui que eu peço ao Sérgio para sacar do telemóvel outra vez que temos mais uma surpresazinha peraí que estás a perder muito hoje saudações benfiquista grande abraço aqui quem fala é o Giovanni um abraço especial para o meu amigo Nuno Gomes grande atacante grande pessoa no qual eu tive o privilégio de jogar Nuno sabe da nossa amizade o tempo que fizemos no Benfica daquele grupo maravilhoso que depois de tanto tempo nós fomos campeões juntos escrevemos a nossa história e é com muito carinho que eu desejo felicidade para o Nuno Gomes que eu convidado dessa noite é uma pessoa que eu aprendi muito respeito aprendi muito a liderança sobre liderança e essa pessoa que vai ficar sempre no meu coração por tudo que ele fez pelo futebol pela seleção portuguesa por esse grande caráter que ele tem é um grande amigo que eu tenho Nuno um grande abraço Deus abençoe você e saudações e um grande abraço para toda Lisboa grande engraçado sabe que ontem ontem à noite vi um golaço dele no Bull City estão a passar estão a passar resumos de épocas do campeonato inglês da Premier League e vi um golaço dele no Bull City e ele fez no Benfica também grandes golos o Giovanni é um dos bons amigos que o futebol também me ofereceu e que eu também conservei ao longo dos anos falo muitas vezes com ele ainda e ele era também vocês se calhar chamavam-lhe Soneca porque mas veio do balneário ou veio dos adeptos não sei mas ele de vez em quando era assim meio meio sono era assim meio sono é verdade mas era o jeito dele muitas vezes parecia que não estava ali não é que não estava atento a nada que não estava na lua mas era a sua maneira de se concentrar era a sua maneira de viver de viver as coisas ele era uma pessoa muito calma não queria nunca confusão estava sempre no seu espaço mas era uma pessoa que animava também o grupo e depois o tubulisticamente tinha muita qualidade ele por acaso aparecia sempre nos jogos grandes isso é verdade também o que é que eu queria dizer recordas-te nessa época tiveste uma expulsão num jogo na luz contra o Porto recordas-te dessa expulsão eu só me recordo da tua definição do lance acho que é genial eu agora não consigo eu não consigo agora recuperar mas lembro-me perfeitamente que aquilo que disse foi o que aconteceu eu simulei uma tentativa de agressão foi isso? exatamente é mesmo isso com o Pepe que surpresa o Pepe tu viste tu viste as imagens lembras-te do lance? lembro é um aproxima e depois volta atrás mas isso não é inédito isso não é inédito foi com o Pepe foi com o Pepe eu tenho que tentar dar-lhe com o Pepe na cabeça e ele baixa mas eu faço o gesto que lhe vou atingir com o Pepe mas depois tiro não lhe toquei e ele começou a queixar-se e depois por causa disso é que começamos a discutir um com o outro porque ele aproveitou-se mas eu realmente simulei simulei não fiz o gesto que lhe ia dar mas depois retirei eu só ameacei que ia lhe dar um pontapé contra o Vitória de Setúbal no Júnior na fase final do Júnior foste expulso da mesma maneira eu fui expulso eu lembro-me que fui expulso não sabia era que tinha sido assim já tentaste simulaste uma agressão ou seja arrependeste também não tocaste no jogador expulso dois jogos de fora e as tirando o título do Júnior da Boa Vista muito bom muito bom vamos aqui então avançar assim um bocado rápido que a conversa também já vai longa pá entretanto foste completando a tua história no Benfica ao todo pá mal falta ter a noção quem não tiver passa a ter que são quase 400 jogos só no Benfica são 166 golos e estamos a falar apenas de oficiais depois acabas por seguir para o Braga e do Braga vais depois para a Inglaterra e é aqui eu peço a terceira surpresazinha ao Sérgio mas antes dele a lançar diz-me uma coisa conheces alguém que tenha ido ver jogos teus a todo o lado sem ser em Florença o teu irmão não conta ah conheço quem? epá conheço o Miguel será o Miguel? vamos lá ouvir eu não disse nada vamos pôr aqui vou pôr aqui está muito bem vou pôr aqui o áudio do Miguel um grande amigo nosso que o Benfica nos deu também é um bocadinho longo mas é um testemunho que vale a pena de uma pessoa que te acompanhou não é em inglês não é em inglês não não senão nem eu tinha percebido olá a todos antes de mais queria agradecer o vosso convite e dar-vos os parabéns por esta iniciativa tal como outras que já tiveram nomeadamente o Conversas à Benfica pois os programas acabam e ficam sempre a sensação que aprendemos sempre mais qualquer coisa com este nosso grande amor chamado-se Pobre de Boa Benfica culpado de não estarmos aqui pois se não fosse o Benfica eu infelizmente não vos conhecia falando dos vossos dois convidados com os quais mas eu me identifico muito eu nunca tive ídolos talvez o meu pai mas se tivesse que nomear alguém algum jogador seria com certeza o Nuno pois é um exemplo que para mim não só como jogador mas também como excelente ser humano vou só dar um pequeno exemplo hoje em dia que eu já vi várias vezes aliás vejo sempre quando estou com ele com nunca-se negra a tirar uma fotografia ou a dar um autógrafo com aquela simplicidade e humildade que só caracteriza uns grandes é uma coisa impressionante linda de se ver visto que ele já pendurou a chuteira há uma data de anos e continua a ser reconhecido como nos tempos em que jogava sempre acompanhei a carreira dele com muita atenção especialmente depois de ele chegar ao nosso Benfica e tenho de confessar acho que nunca lhe disse isto que tenho uma ligeira mágoa por o palmarés que ele conquistou no nosso clube não ser condizente com a sua enorme carreira mas na altura principalmente na primeira metade vivíamos o Vietnã encarnado e com aqueles plantéis era muito complicado fazer melhor vou só contar sei que o tempo é limitado por isso vou só contar duas histórias uma é de Braga ele saiu para lá e eu continuei a ver os jogos todos sempre que não colidiam com o nosso Benfica nove vezes ele já não se teve lembrado e isto mandava-me mensagem uma hora antes dizendo que era titular e então lá ia eu a correr tipo foguete para chegar a tempo não ia ver nada complicado vocês conhecem Braga sabem como é que é o estádio e é muito frio é um gelo desgraçado mas eu ia todo contente como hoje voltava a ir outra vez eu sabia que infelizmente a carreira estava a terminar e aquilo ia ser muito breve como foi depois outra história em relação ao Blackburn também é uma coisinha muito rápida na pré-época mal se sabe da notícia ao Tiago Marques vira-se temos de ir lá vê-lo e eu disse-lhe logo 5 que era evidente entretanto acontece a sorteira da Champions em fins de Agosto o Benfica cai a vir a Glasgow e esse jogo acontece exatamente numa semana no Blackburn tem dois jogos em casa então nem é tarde nem é cedo fui ver tratei de marcar o voo para Manchester em vez de ir aquele dia habitual ou dois para Glasgow foi mais alguns para poder apanhar o Blackburn portanto nesses dois jogos não sabia se ele ia jogar ou não é sempre aquele risco portanto tendo duas hipóteses era melhor do que ser só uma mas correu bem porque ele jogou os dois marcou os dois e houve um até que foi brutal porque o Blackburn estava empatado ao intervalo desculpem estava a perder ao intervalo estelos-neiros e o Blackburn me deu remontada com um gol dele e parecia um louco a festejar contente e lembro-me como se fosse hoje esse jogo em setembro e os ingleses ao meu lado chocados malucos como é que é possível tipo quem és tu o que é que estás aqui a fazer e eu lhes expliquei que estava ali a ver o meu capitão o nosso capitão e portanto estava ali tão contente ou mais do que eles com aquele gol haveria muito mais a dizer mas infelizmente o tempo é curto queria mandar só um abraço ao Tiago e dizer-lhe que gosto muito dele também o ditado quem sai aos seus não degenera assenta-lhe que nem uma ruva pois ele é tal e qual o irmão um exemplo de humildade e generosidade ultimamente estou mais com ele o Tiago é ferrinho nos jogos do Benfica não há Benfica sem ele aliás só mesmo se houver um concerto de espixis e mesmo assim eu não sei se o Tiago vai ver o jogo e há uma coisa engraçada que ele também tira uma fotografia antes do portanto do apito inicial e nós ainda agora na Alemanha estávamos ali a tentar melhorar é engraçado gosto muito de vocês parabéns pelo programa e continuem um abraço um abraço ao Miguel um grande abraço um grande campeão Miki um abraço para ti Miguel espero que esteja tudo bem por aí eu lembro-me eu lembro-me desse dia em Blackboard ele me contou nessa altura nós falávamos muitas vezes mas ele ele é bem mais novo do que eu portanto ele tinha ali no início havia ali assim aquele receio em falar comigo e eu lembro-me em Inglaterra ele explorou por mim ao fim do jogo para me dar uma passo conversa com ele e ele e ele acabou de dar boleia para Manchester porque não é que o Manchester é quase uma hora de carro e eu nem sei como é que ele estava a contar voltar para Manchester ele foi assim meio à maluca nem sei provavelmente nem nem iria conseguir apanhar algum comboio aquela hora não sei sei que meti no carro anda lá eu deixo onde tu quiseres vamos embora e fomos ali a matar salvados quando já vamos a voltar para o Manchester é engraçado e é é prova que que os benfiquistas sabem que o Nuno foi quando o Miguel usa a expressão eu vim ver o meu capitão o nosso capitão diz muito do que os benfiquistas do sentimento que os benfiquistas que te viram e acompanharam a tua carreira no clube sentem Titi avança sim portanto estamos a chegar ao fim da carreira futebolística também que no Benfica foram dois campeonatos uma taça de Portugal três taças da liga e uma super taça 398 jogos 166 golos se eu estiver errado o Tiago vai demorar um segundo a corrigir-me mas eu acho que está certo entretanto tenho aqui uma sessãozinha de perguntas para cada um e vou começar com umas perguntinhas para o Tiago ora bem Tiago em séniores porque já foste aí buscar em juniores e aí já me estás a matar quantas expulsões teve o Nuno na carreira? eu sei falou ontem de mais futebol de uma que eu não me lembrava uma duas três no Boa Vista não me lembro dele ter sido expulso e eu vou apostar nas três ah mais mais eu também não sei quatro uma no Boa Vista três no Benfica em 96 97 o Nuno é expulso no Chaves Boa Vista com um vermelho direto esse não conta esse não conta e falha a meia não mas o problema é que ele vai falhar a meia final da taça se era para falhar um jogo nessa época era a final não era a meia final quer dizer isso assim não bateu bem depois é o mal expulso sim 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 é verdade é verdade o Nuno fica Porto que já falámos o Sporting Benfica que foi o que o Nuno falou ontem e o Boa Vista Benfica no 3-0 que aí foi por duplo amarelo certo muito esperado população de Petit eu disse que tu não ias acertar todas Tiago eu avisei-te essa do Boa Vista traiu-me mas eu estava lá em Chaves esta agora é fácil esta agora é fácil em quantas fases finais de seleções séniores marcou o Nuno golos é que ele marcou golos não marcou na Coreia marcou em 4 muito bem a seguir qual é o último jogo da carreira do Nuno o Blackbird esta não sei com o Crystal Palace não me lembro não me lembro não me lembro foi com o Crystal Palace depois mais a última pergunta aqui para o Tiago o Nuno alguma vez teve um daqueles falhantes de fazer levar as mãos à cabeça mesmo teve olha lembro-me até dessa final da taça que o Boa Vista ganha ao Benfica que ele na segunda parte tem um lance que é desses lances que é desses lances muitas vezes e por acaso vi também um artista que está aqui que estou a vê-lo agora também aqui à frente a comentar ali nesse tal resumo que eu já falei há pouco de 99-2000 muitas vezes o que se considera um falhanço é um ponta de lança um avançado um jogador que se atira para o chão a tentar na tentativa de acertar na bola num cruzamento que saiu mais mais tenso ou mais para a frente e ele toca com a biqueira da bola a tentar desviar e a bola sai eu como ex-jogador de futebol não considero isso um falhanço mas esse do Boa Vista que estou a falar é um falhanço de levar as mãos à cabeça sim, sim, sim pá, não eu percebo perfeitamente aliás se calhar é é por o facto de eu ser guarda-redes até perdão uns quantos mas por gostar de valorizar as defesas daqui a nada vem o Sérgio dizer que sou o maior frangueiro já sei mas por exemplo eu há um lance que os benficistas falam todos é sempre o lance do espanhol para mim aquilo é uma ele tem de marcar entre aspas mas aquilo é uma defesa descomunal do Iraizóis também isso mas por acaso eu achei que ias falar de um jogo o da Coreia curiosamente a única fase final em que ele não marca um golo que tem lá aquela pingadinha que pode dar mas olha que aí há fatores nunca falei sobre isso mas um jogador que está no banco de suplentes que sai do banco de suplentes diretamente para o jogo quando se calhar deveria ter sido a primeira opção quando nós precisamos de ganhar esse jogo para entrar não sei psicologicamente provavelmente não entra nas melhores condições para resolver um jogo estás a falar bem mano estás a falar bem muito bem o papel o papel de irmão mas sim esse lance da Coreia esse eu não apercebo que o guarda-redes tinha ficado na baliza porque tu estás a falar de um lance que acho que é um ressalto do Fernando Couto vai entrar a dar é uma bola é uma bola que vem pingada e tu não acertas bem na bola sobe não é? é isso é isso começo a olhar para a bola e quando vou para a bola vou a pensar não sei porquê que o guarda-redes tinha saído e vinha ao choque comigo percebes? portanto eu vou ali meio ao choque mas o guarda-redes estava na baliza e portanto passei a bola ao guarda-redes muito bem agora as perguntas são para o Nuno não te safas Tiaguinho também tenho perguntas são mais difíceis ora bem de todas as que eu preparei falhaste só a do eu acho que foi só a do Crystal Palace que não sabias e a das expulsões sim Nuno sim rápido rápido em 3 segundos 3 clubes onde o Tiago tenha jogado 3 clubes sim acabou o tempo acabou o tempo Amarante Lozada Marco muito bem pronto foi fora do tempo mas é considerado válido foi a neto falhou agora vamos falar de títulos que títulos é que o Tiago ganhou ao serviço do futebol de praia e por que clube? no futebol de praia e por que clube? campeão nacional pelo Benfica muito bem muito bem quantas vezes? é mais acho que só foi uma boa pergunta qual dos avisos é que é Tiago? olha que eu também sinceramente eu acho que no segundo ano não ganhamos acho que até foi uma final um bocado polémica mas não sei eu acho que ganhamos uma ganhamos uma e a outra foi epá eu acho que são duas mas como não tenho a certeza pronto um gajo dá dá aquele ponto ao Nuno nós ganhamos uma chamada intercontinental e um campeonato nacional ao Nuno eles no ano anterior ganham o campeonato nacional mas eu não estava eu não estava o Tiago alguma vez foi jogar à terra do Sérgio qual jogo? sabes nem tu sabes já lá foi eu saí não sei se sabes de que tipo de jogo estão a falar? não vale a pena eu estou a falar de futebol eu estou a falar de futebol de um jogo que a resposta era assim barreirense Marco certo certo muito bom uma liga foi sim senhor e esta pergunta esta pergunta sobre o humano tu mais tarde isto é uma vergonha um programa deste eu estou a ver água mais tarde no regresso ao Benfica já noutras funções e aqui é uma pergunta mais de curiosidade pessoal até porque foi algo que foi feito a meu ver muito bem na tua vigência relativamente à formação qual a importância dos miúdos jogarem com o escalão acima porque tornou-se frequente quando estavas no Seixal juvenil de primeiro ano está a jogar é com os do segundo o juvenil de segundo ano já está no juniors e por aí fora e acho que os resultados disso estão à vista e queria-te perguntar só a tua a tua ótica sobre isso eu acho que é importante é assim depende sempre a determinada altura eu acho que tem que haver ali uma análise individual de cada performance do jogador não é? porque o ser humano não é todo igual e na fase e na fase quando somos jovens o nosso desenvolvimento motor e físico e mesmo a maturidade de uma pessoa há uns que evoluem mais rápido que outros e certos desafios muitas vezes para alguns jogadores deixam de ser deixam de ser como é que eu tenho de explicar já não são desafios porque certos estímulos que para eles já não estão a produzir efeito ou seja eles há jogadores que eles já não já parece fácil e portanto a esses jogadores a meu ver é bom apresentar-lhes novos desafios novas dificuldades porque vai fazê-los crescer eu acho que é um bocadinho por aí muito bem muito bem então e agora para para finalizar o programa um golaço eu vou dizer vários nomes de pessoas ou outra ou não e vou-te pedir para as definires em três palavras uma frase no máximo está bom? Manuel José não estava nada à espera disto Manuel José um gentleman muito bem Fatih Terim Imperator Michel Pradão Mix the Feelings Fabrizio Micoli Bomber Bruno Alves o Bruno Alves em três palavras não é fácil eu sou muito amigo do Bruno e vocês sabem que no futebol muitas vezes dentro do campo a pessoa altera-se eu próprio já o admiti muitas vezes que hoje em dia revejo imagens minhas que não não te identificas que não me orgulho delas e portanto não confundo as coisas mas o Bruno tem uma boa relação com ele fora do campo dentro de campo é que faz faísca Scolari o Scolari é amigo do menino Valentim Loureira o Valentim Loureira sei lá pode ser um general major ele é major desculpa não foi estar a prova é isso tu corrija Giovanni Travatani um senhor um senhor Florença ah ok um senhor eu ia dizer qualquer coisa mais mas pronto eu vou dizer Florença vou dizer fantástica é uma cidade fantástica Lisboa Lisboa é é a minha segunda casa Amarante é a minha primeira casa e única Tiago Ribeiro Tiago Ribeiro Tiago Afonso quem é? em três palavras em três palavras pá é o melhor irmão possível muito bem muito bem Nuno três palavras três palavras melhor irmão possível Nuno o que é para ti o Benfica? o que é o Benfica para mim é tudo é é é é confundir o futebol e e na minha vida é futebol o Benfica percebes Tiago devo tudo aquilo que eu tenho e devo tudo aquilo que sou também ao futebol e ao Benfica eu tenho uma pergunta para vocês depois no fim também está bem Tiago qual deles? não não o bom está a caber minha participação não não Tiago Ribeiro o que é que é o Benfica? é o maior clube do mundo está respondido está respondido Nuno querias fazer uma pergunta? querias acabar? é para vocês dois e se calhar também para o meu irmão que ele se calhar não vai conseguir responder três segundos então vá bora qual foi o jogador do futebol sénior que foi meu colega de equipa e colega de equipa do meu irmão já foram dão-lhes uma ajuda o Ricardo Carvalho jogou no Benfica ah então não jogou no Benfica jogou no Benfica vão dormir vão estudar e amanhã mandam uma mensagenzinha a dizer não estou a ver espera aí estou a mandar mensagem ao Tovar espera aí só um minuto foi colega foi já ninguém está a ver o programa senão já tinham escrito aí se calhar mais rápidos que vocês só vem lá só vem lá aliás e eu vou para o mais difícil porque há mais não é só um há mais há pois há pois há espera aí diz lá outra vez espera aí repete lá como é que é a pergunta? é um jogador no futebol sénior que foi meu colega de equipa e que também foi colega de equipa mas foi colega do teu irmão no futebol de praia não 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 o sénior profissional se não era o Nuno Abreu é também é verdade também é verdade também é verdade mas o Nuno Abreu não sei se chegou a ser meu colega mesmo no plantel sénior jogou acho que sim hum mas há outros há outros aqui no chat estão a dizer o Petit pelo menos assume-lo não não dizes tu ou digo eu temos que ir dormir já são horas se tu dizes vais ter mais meia hora a explicar quem é esse jogador porque eles não são desse tempo mas lembram-se lembram lembram então digo eu foi o Nelo ah o Nelton não me lembro então não sou desse tempo jogaste com o Nelo jogaste com o Nelo onde o Tiago na Lousada na Lousada muito bem muito bem o Helio Roque ah o miúdo sim o Helio Roque certo tu não chegaste a ser colega do Beto na seleção cheguei também tinha apontado aqui Beto e não outro o Vieirinha não mas o Vieirinha não sei se o apanhaste eu acho que o apanhei uma vez na seleção em algum treino ou jogo mas é o Fernando Alexandre não estiveste com o Fernando Alexandre para o Alexandre no Olivares a Moscavide o Fernando foi para a Académica o da Académica esse é esse é e o Fernando Souto também jogaste com ele nas seleções também foi meu colega no Amarante já não foi futebol sério ah bem visto Tiago Marques avança lá então para a conclusão final meu amigo quero quero agradecer aos dois anos que vieram vieram aqui mostrar um bocado mais do que do que já se conhecia em tudo que todos os conteúdos que que já foram transmitidos e quero agradecer a disponibilidade imediata que que demonstraram e e pronto pá quero recomendar ao Tiago que treine um bocadinho mais techball para ver se dá luta e se quiser da próxima pode levar reforços pode levar o irmão é capaz de assim acho que eu e o Sérgio já levamos uma tareia pronto não sei quero-se pronto agradecer a todos e e que tudo corra bem para todos nesta fase muito bem Tiago queres-te despedir então aqui da malta quero agradecer agradecer mais uma vez o convite e dar-vos os parabéns porque realmente tem sido umas noites muito agradáveis e de imenso benfiquismo benfiquismo muito obrigado Nuno epá eu também quero quero agradecer o convite gostei muito de estar à conversa convosco e também reforçar as palavras do Marmão continuem aqui a a passar a entreter estes dias que são têm sido mais estranhos na nossa vida e continuem a difundir e a dar aos benfiquistas neste caso principalmente a conhecer também um pouquinho mais daquilo que é a vida dos ex-jogadores do Benfica ou outras figuras benfiquistas e portanto os meus parabéns um abraço para os dois e Sérgio epá dá um beijinho aí nesse senhor que estes atrás disso vai chegar graxão Tiago Titi muito obrigado do meu amigo mais uma noite épica Tiago Ribeiro deixe-me convidar mais vezes já sabes e um abraço para quem nos estiver a assistir claro abraço a todos Tiago vais ter que me convidar mais vezes para nós continuarmos as nossas peripécias Nuno é sempre um prazer mais uma vez muito amável a aceder aos pedidos há poucos há poucos homens há poucos atletas como tu acredita e os benfiquistas que te viram e que acompanharam a tua carreira não é os que os que fazem vénias ou serve são os benfiquistas que acompanharam a tua carreira sabem do atleta que tu foste um grande abraço a todos meus amigos obrigado por nos terem acompanhado no chat lembrar-vos a todos que amanhã às 18h30 teremos cá a equipa que ganhou faz 10 anos já hoje porque já estamos a dia 25 faz 10 anos ganhou a Uefa Futsal Cup se ninguém se lembra nós lembramos hoje portanto sábado às 18h30 teremos aqui todos os atletas campeões um abraço a todos muito obrigado e viva o Benfica viva o Benfica viva o Benfica Futsal Cup e Viva o Benfica em preparado pub